Olá meninos e meninas, olha euzinho aqui de novo Então a mãe voltou pra gente gravar um vídeo que a gente tava pra gravar há muito tempo Porque era a meta de likes de vídeos que a gente gravou anteriormente Que se vocês não assistiram, a gente vai deixar aqui em cima pra vocês assistirem Que os vídeos com a mãe bombaram muito aqui no canal Então a gente tinha estipulado uma meta de likes num dos vídeos Que se batesse aquela meta, eu ia fazer uma maquiagem de drag na mãe Igual eu já fiz no Gabi, que também tem um vídeo aqui em cima, só vocês clicarem pra assistir E aí o vídeo bateu, foi um recorde de visualizações aqui no canal, muito bombástico Inclusive se vocês gostaram, se vocês assistiram, já comenta aqui embaixo Porque tem uma coisa que a mãe ama, é responder os comentários de vocês Então já podem ir comentando aqui embaixo que ela vai super responder pra vocês Eu vou ficar linda, 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 linda Mas que eu já sou, claro né Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é esconder a sobrancelha Que não vai ser muito difícil, porque aí minha mãe não tem quase nada Então vai ser muito fácil Mãe tem muito fácil Ai, para de esculachar Tudo bem, vai rolar até um patrocínio de sobrancelha pra mim Mamãe precisa de uma sobrancelha, de uma pigmentação de sobrancelhas Ela acha que vai espiar, só o resultado final, né gente Eles vão te falando As pessoas estão aqui, estão conectadas com eles Não é o vivo Eles estão vendo já que eu tô linda Gente, eu não lembro muito bem como que faz da esponha essa mancelha Ele não teve tempo programado Mas eu acho que era desse jeito É Ah, acho que é isso Show A minha visão é interna É um processo interno Ah, cara, pega muito tchau Eles vão amar Eles me amam Quero muitos likes pra mim Mamãe voltou Hashtag mamãe voltou Queremos a mamãe Muitos hashtags Enquanto isso, a gente vai pra base Enquanto tá secando a primeira camada de esconder a sobrancelha Eu acho que as cores não vão ficar muito parecidas Porque a mãe tá com um leve torrãozinho de praia Então Eu vou tentar fazer com as coisas que eu já tenho Que nem eu fiz com o Gabriel, né Viu quando você tivesse contorno, é isso aqui que faz, ó Hummm Pra ficar marcado, entendeu? Mas eu não preciso Sou linda natural Ah, tá bom Mãe, tu tá meio nervosa Tem que relaxar o rosto Maybelline by day Vamos fazer desenho Tá ficando com mais uma expressão Ai, isso é, mas que novidade Então, agora Já passei toda a base no rosto da mãe E a gente vai fazer Usar o corretivo em algumas coisas Tipo olheira E tentar esconder um pouco mais a sobrancelha Então é um processo muito tenso E pelo que eu tô percebendo também A base não tá bem da cor da pele Soco Então tá um pouquinho estranho Mas é como eu já disse no outro vídeo A gente tem que usar as armas que a gente tem E olha só, gente Ele tá me mostrando só do pescoço pra cima Porque a minha fantasia de uni não ficou pronta a tempo Ah, a mãe queria que a drag dela fosse de unicórnio Tentar que ela usou em alguns comentários Porque tá muito na moda, né? Eu tento muito Tá muito na moda E sou uma pessoa muito na moda Mas não deu muito certo Não tenho fantasia de... Tudo bem que esperar muito, né? Eu ia botar uma tiarinha Ia botar uma saia toda de tudo Do frente Ia dançar Ia dançar pra vocês, né? E agora eu vou passar uma outra camada da sobrancelha Pra ver se a gente consegue resolver O que que tá acontecendo Que foco Eu deixei tipo uma pontinha Sei lá, igual a Pabllo Assim que deixa uma pontinha Pra tentar, né? A mãe é da Pabllo E a mãe vai gostar desse Ai, gente, amo! Ai, também podia assistir Se alguém conhece ele aí Pelo Brasilzão Pelo mundo a fome Diz que eu tô muito inspirada, né? Pra ver se a gente coiseia essa cola Que tá ficando muito estranho Imagina se ele divulga o meu vídeo Mostra pra todas as poderosas Pra mim, pra todo mundo Chama todos, todos Chama todo mundo pra mim Que estranho tá ficando essa cola Não sei o que tá acontecendo, né? Pula essa parte, então Mas a gente tem que esconder A gente tem que fazer uma sobrancelha grande Tu tá fazendo tudo isso pra fazer uma sobrancelha grande? Uma sobrancelha falsa Pra aumentar o olhar É a parte mais difícil Porque fica o olhar muito baixo De todas aquelas que a gente assistiu Naqueles vídeos Que tu lembra, assim Que tu acha que ficaria a mais bonita A da Hello Kitty Ah, é, mãe? Tá, né? Ela era tosca Não, a mais bonita é da Hello Kitty Que eu arrumei a da Hello Kitty Tá, gente Se eu tivesse que a minha fantasia dançava pra vocês Igual seria Ah, a gente pode estabelecer uma meta A nova meta de likes pra esse vídeo Já que os outros... Nada menos que 10 mil Ah! 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 Não, tu não começa com likes Pra depois eu ficar no compromisso Nossa, você não quer voltar? Você não quer que eu volte Ela se acha um pouco Ah, gente Acho até que ficou bom Eles me amam Daí eles vão... E eu amo eles Por isso que eles me amam Eu não tô me sentindo Mas agora... Ai, que tá aparecendo Muito obrigada Gente, eu não sou bom na parte da sebrancelha Minha mãe, ela gosta Que figura é bem branquina Quando ela aparece No meu quarto Pra ver como é que ficou E ela tá sempre com o corretivo Um pouquinho, Zé, gente Tá Não tá bom Em que momento que eles vêm? Quando acabar, mãe? Não, se tu fechar o olho Eles podem ver Não olha Ó Escandeu um pouco, né? Vai dizer Escandeu, né? Ai, que de longe Fica muito bom Tá, mãe? Não olha Louca pra espiar A gente vai passar o pozinho no rosto E depois a gente vai ficar com os contornos Ou seja, a gente tava acabando Vocês vão ficar papo falando O gordo tá na tua cara Ai, eles vão olhar só do pescoço assim Mas o teu peito tá aparecendo, né, mãe? Tá, fala assim Isso Ah A gente vai ficar com a pegada É um marromzão Ah, mas acho que vai ficar Parra, arrasa e descontrando Vou te mostrar depois Com quem te parece Obrigado, coloca na Quando fica pronto O vídeo Coloca uma foto da Trix Quem é? A bebê Depois Mas eu acho que tá vendo A parte 2 Fumar o contorno A gente não tem o material Então eu olho o que? Com o dedo Com o contorno Vai até a boca Tá, agora Gente, a mãe não sabia Que dá pra afinar o nariz Que eu desejava ver É, porque eu tenho O nariz Mas eu acho que é um detalhe Ah, tá Parece que sujou Com a base marrom em cima Mano, que é isso, mãe? Olha, não é que eu sei Você é onde? Eu sou Eu sou Me transforma Estão transmutando Para, mãe Eu tô Vai ser aonde? Não No dente Ai, desculpa Estragou toda o contorno Eu não Ui, não aguentei Agora eu vou chorar Não, mãe Vai estragar tudo Ai, segura Ai, gente, eu segurei tudo Olha que Deus Mas eu tenho uma pininha Ai, meu Deus Agora a gente vai começar A passar iluminadores Não que eu já não seja uma pessoa Iluminada, né, gente? Vamos iluminar o gostinho Bem iluminado Bem Ai, ficou bem semelha Ah, o outro vídeo já bateu Dez mil Não tem graça Tem que ser o próximo Visualizações, mãe É diferente de lives Ai, mas viu, já viu Já curtiu Só de olhar A pessoa não sabe apertar o botãozinho Tem que ensinar Como é que é Como é que é Eu tenho um botãozinho de curtir, gente A mãozinha assim Ou assim O dedinho assim Enfiadinho Pra cima, tá? Aí você faz curtir Esse botãozinho Que a gente tem que apertar Dez mil vezes Tá? Só no botão É que eu dou uma própria Uma vez Desperta a outra Tá, barra Se inscreve no meu canal Aperta a senhora Tá, agora eu vou tentar Fazer a sobrancelha Com uma tintinha Já sabemos que pode Não ficar bom Ah, ficou Ai, que divertido Ai, uma ficou linda Mas um lado Sempre diferente Ai, essa aqui parece Assim, um quadrado Não vai de novo, né? Não, não dá pra pegar Tá com barras Tá com tudo Ai, pode mostrar Um lado só Porque é ruim Ai, o outro Tá muito ruim O outro Tá ruim mesmo Tá, agora A gente vai fazer Uma sombra Vamos arrasar Na sombra Eu na mãe Não sei fazer muito A mãe arrasa Na sombra dela Ah, eu até já botei No buraquinho errado Tô com duas cores Tô fazendo cinza Porque a gente vai usar O glitter homográfico Que eu fiz aqui no canal É só clicar aqui em cima também Pra assistir Gente, um lado Que é esse aqui Ainda bem que é o que vocês estão olhando Vai dizer que essa Marcelina não tá linda Agora o outro Bom O outro eu acho que é só de lado Agora a gente vai usar Uma buraquinha Se quiser pra conversar Essa parte Bato Tá realmente Um transforma Ai meu Deus Ai, eu sei Porque eles comentaram Um dos meus comentários Que eu tinha que fazer Um da Trace 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 Isso que importa É se divertir Aham Agora a gente vai botar Um jolzinho Que eu ensinei lá no vídeo Pra poder fixar O glitterzinho holográfico A gente vai colocar Só nessa partezinha de cima Meu gente Isso é pra ser uma Mãe que toda Quando sai pra lá Holográfico E tal Bem O outro lado Depois que a peruquinha Agora Ai, eu acho que vai ficar bem Ai, cybernética Assim, sabe Holográfico Holográfico Que tá prateado E tal E já tá quase pronto Eu acho Falta boca ainda Porque a gente não tem nada O nariz ainda Em vez dele afinar Ele alongou Mudou Ou seja, já sabe melhorar Ai, por favor, gente Me socorre Mas o contorno Ficou lindo Amei Peçam outra coisa Como mãe Mas mais nada De maquiagem Tá Agora que eu vou passar Um batom Que eu acho que é o mais bonito Que a gente teria E a gente tá aceitando Sugestões Pro vídeo Pro próximo vídeo Ai, mas eu não tenho boca Ai, eu vou procurar ela Por aí Ai Meu Deus Um misturível A gente engorborou mesmo A gente tá fazendo cirurgia plástica Ai, não tem ponta Merda Tá, mãe Tá, mãe Abre essa boca Não, fecha Muita Não caiu narinhas Ai, o batom ficou muito desconexo Da nossa make Ai, que horror Ai, muito não vai gostar Esse batom Ai, tá derretendo Eu acho Sua cara Tá, faz o que ele passa com a boca Putz, tá muito borrado Borrado O negócio é borrado Muito Ah, tá ficando bom Gente Uhum Eles vão aqui tanto nesse vídeo Que eles vão botar um curtir Até não tendo curtido Ou eles vão achar horrível, né Não vão não Eles são bonzinhos Horrível Mas é pra mim Eles não vão fazer isso Agora só o Silvio Acabamos Tá bom Daqui a um ano ele me chama de novo Vocês já assistiram os vídeos do começo do ano? Pois é Eu fiquei numa lista de espera Eu fui a última Voltei Por isso que eu tô aqui Eu tô conversando com eles Isso é meio pessoal Aí teve um melhor amigo Melhor isso Melhor aquilo Sabe? Vamos lá Esperamos A gente vai botar uns cílios Não é o que eu queria Porque ele não é muito grande Mas sim Deixa eu ver A produção que nos mandou Os batons Obrigado com a Erika Não briga com a Erika Não Tá Péssimo Batom Coral 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 Parece que tem 80 anos Beijo, Carla Mano Ela não vai ver Eu te brilho, Sabrina Ai, ela não vai ver Mas ela vai saber Que eu lembrei Isso é o que vale A intenção Ai, gente Cagou todo o negócio Que negócio Sacola Tenta abrir o óleo Olha, mas foi bem divertido Essa intenção era a vida Eu não vi bastante Tá muito pior Que no Gabi Gente Mas até que na cena Tá bom Lá no vídeo Ah No vídeo Tá lindo E agora A última parte Minha mãe tá muito ansiosa Pra olhar Como que ficou Desse lado tá lindo Desse nem tanto E vocês vão votar, gente Que no caso Se eu pareço A peruca não cabe Porque tem um cabelo gigante Para Ai, olha Tu deixou muito grande Mãe, não A gente vai ter que botar fora Do clock Vai abrir uma votação Vocês acham que eu sou parecida Com a bitch woman Bitch woman é pretty woman, mãe Porque eu acho que ficou idêntica Ou a Mary Moreau cantando Happy birthday Vou cantar Porque eu canto muito bem Ou se vocês acham que eu fico muito parecida Com a Lady Gaga Que eu acho que também tem tudo a ver Gente, a peruca não entrou na cabeça Então a gente teve que encaixar E agora é o momento Que tu vai te olhar, mãe Porque eu tô no meu cabuidinho Eu não faço Tá, mas para não Não mexe mais Agora é hora de olhar No 3, tá? Ai, que susto 1, 2, 3 Essa é a minha graça A minha graça é quando a gente olha Pessoal, vocês gostaram? Comentem aqui embaixo Comentem aqui embaixo Qual pode ser o nome de drag da mãe Mãe, diz alguma coisa que tu gosta É de unicórnio Tem que ser alguma coisa com unicórnio É como esse unicórnio Rainbow Alguma coisa aí E a gente vai montar um nome Se vocês gostaram Deixem um like nesse vídeo A gente não estipulou a meta de likes Mas tudo bem A gente estipulou é 10 mil Que 10 mil, mãe? Não vai bater 10 mil no like Não me engano Tá, se tem 1 mil 2 mil, 3 mil 4 mil, 5 mil Se inscrevam no canal Me sigam nas minhas redes sociais Se vocês ainda não seguem Acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Linda transformação Que eu fiz Mais gostando Amei E digam também O nosso conteúdo A pauta do nosso novo vídeo É, comentem aí embaixo Qual o novo vídeo Que vocês querem assistir com a mãe Porque ela acabou É, quem sabe do programa Um dia das mães Sinto que ela tá querendo Ai, eu tô um pouco com suja Ah, dia das mães É uma boa, assim Eu representando as mães Desse Brasilzão todo Ah, minha mãe Música 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 Música